Estrela Nunca sofrer Brilhar Brilhar Quase Sem querer Deixar Deixar Ser O que se é No corpo nu Da constelação Estás Estás Sobre o mar das mãos E vais E vens Como um lampião Ao vento Frio De um lugar Qualquer É bom Saber Que és parte De mim Assim Como és Parte das manhãs Melhor Melhor É poder É poder gozar Da paz Da paz Que trazes Que trazes aqui Um Que trazes Que trazes Amém Eu canto Eu canto Por poder te ver No céu No céu Como um balão Eu canto E sei Que também me vês Aqui Aqui Com essa Canção Que também me vêm E sei Que também me vêm Transcrição e Legendas Pedro Negri